Não é estúpido, chega a superar aquela imagem da frustração, que é dos Oscars, quando estão nomeados 3 ou 4, ganha um, e os outros riem, mas elas é pior, que estas fazem uma festa e vão a correr para a outra e ficam todos a fazer, tipo, ainda bem que não fui eu que ganhei, ainda bem que foste tu, que eu gosto tanto de ti, comecemos esta semana. Somos as minhas amigas, és a minha família. Que é o que fazem as gajas, quando se encontram fazem aaaaaaah, começam aos saltos e depois abraçam-se. Eu até percebia que nos anos 80, eu lembro-me quando era puto, era a única oportunidade que o Oscar tinha quando tinha 10 anos, de ver miúdas em biquíni, giras. Era nos missos. Isso e o anúncio do Fá, do gel dos... Mete lá a música um bocadinho mais baixo. Não me lembro. Do Fá, do xampô, que era uma gaja numa catarata, sem nada. Ah, sim, 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 sim. Ah, e no final de ano... O gajas conseguia bater uma canhola em 10 segundos. Não, era o tempo que vi as umas mãos. Diz lá tu. E no final de ano, havia as... Eu lembro que eu tinha 10, 11 anos, via o Moulin Rouge, a RTP transmitia à uma da manhã as bailarinas do Moulin Rouge. Ah, e tínhamos o Fredo, o Fredo, o Caldo, o Caldo. Iiii... Exatamente isso. Tem que chamar o Corpo Glosso. Corpo Glosso. Corpo Glosso. Corpo Glosso. Mas como é que era em português? Era... O Corpo Glosso. Isso era o outro. Será que isso existe? Isso era o outro. Isso era o Espanhol. Foi assim que começou o italiano. O italiano. O italiano. Mas falando em mamas e não sei o quê, tinhas o genérico da Tieta do Agreste. Também. Não era? Tinhas ali o... Oi, oi. O que é isto? Muito bem. Ou os decotes das lectoras de continuidade. Não havia mais nada. Não havia pouca coisa. Agora, com a internet, tudo acabou. E o Canal 18. Depois, quando houve o cable, foi o Canal 18 toda a gente. Como é que daqui já viu algum filme pornográfico até ao fim? Um filme todo? Sem passar para a frente? Sem passar para a frente? Ver o filme todo? Eu já vi, mas eram paródias de cinema. Tipo, paródias de Star Wars e de Star Trek. Tipo, penetrador implacável. Penetrador implacável. Exato. Penetrador implacável. Eu acho que quando são esses... Eu acho que esses não servem nenhum dos dois propósitos. Exato. Nem te rires, nem te vens. Nem me rires. Não servem nenhum dos dois propósitos. Mas nunca vi um filme pornográfico de princípio até ao fim. É pá. Nunca. Porque depois sentes-te constrangido, depois te vires e ficas ligado. Mas porquê é que eu estou a ver isto? Desliga. Eu sempre constrangido depois me viro. Sózinho. Exato. E quando venho sózinho, é bom gajo, é assim. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Mas isso é um grande... Eu acho que é um grande... Mas passa-te logo a vontade de mandar mensagens ao falar a alguém. Pois é. Exato. E o pior é quando me mandam uma mensagem ao telefone e tu... Foda-se. Agora vou ter que atender. E depois atendes e tipo... Hummm. E depois olha, foi o que aconteceu ao Louis C.K. Que ele estava a bater uma canhola ao telefone não sei com quem. Oh my God. Exato. Sim. Porque ele pediu autorização se podia masturbar-se. Elas disseram que sim. Ele masturbou-se. E ele é igual ao Harvey Weinstein. Viu lá bagajas. Ah ok. Claro que não é. É isso que me faz confusão. Mas eu não sabia dessa história. Sim. Ele pediu autorização a quem? Às duas raparigas. Não. Esse foi o de... Foram várias situações. Foram várias situações. Duas ou três no máximo. A mais falada é de ele estar num festival de comédia e estavam duas... E nos bastidores. Duas raparigas. Não. Estavam no hotel dele. Sim. Não. Ele convidou-as para ir para o hotel. Para o quarto hotel. Elas foram e ele, entretanto, chegou ao quarto hotel. Posso bater uma pinheta? E elas disseram que sim. Exato. Ele bateu e elas riram-se. Mas que é à frente dele? Sim. Mas ele perguntou. Então tem uma pancada. Tem. Claro. Nunca viste o stand-up dele. Fala disso. E elas também têm uma pequena pancada. Claro. Dizeram que sim. Sim. Depois o outro de ele estar ao telefone com a pessoa. Eu pensei. Por que é que ela não desliga o telefone? Sim. Pois. E como é que ela sabe? Será que só via... Yes. Oh, I'll go to the shoot on... Wednesday. Pronto. Não sei. E depois tinhas outra que foi no trabalho. Isso é que foi na... Ah, num comedy club. Mas lá está. Não. Nos bastidores de uma coisa qualquer. Não sei se foi comedy club ou numa série. E também ele perguntou. E elas disseram que não. E ele disse ok. Ok. E aí depois comparam-no com Harvey Weinstein. Bateu ou não? Acho que não. Como é que nós viemos aqui parar? Espera aí. Foi por causa da... Mas tem a ver com o movimento do Me Too. Também. E tens o Aziz Ansari que... E o Aziz Ansari, sabe a história? Ainda foi pior. Contas tu? Não. Não, o gajo relatou a história toda. Ela relatou a história toda. É. Pá, basicamente foi... Conheceu nos Oscars. E depois... Conheceu uma vida nos Oscars. E a gaja... E ela relata a história toda. Ela relata a história toda. Como nós cruzávamos olhares. E depois dançávamos na festa. E depois despedimos-nos. Estávamos sempre... Estamos ali meio no engate. Trocávamos nos telefones. E depois ele combinou com ela. Passado que é uns dias. Irem jantar. Irem jantar. Então ela apanhou o avião e foi jantar com ele. E então eles jantaram. Ela sentiu-se um bocadinho incomodada. Porque ele estava a pressar a coisa. Para despacharem, para jantarem rápido. Levou-a para o quarto. Ele tentou piná-la. Ou melhor. Eles até... Eles curtiram. Pejaram. Sexo oral. Ela fez-lhe ele. Ele fez-lhe ela. Portanto, cumpriram aí esses... Consentido. Consentido. Ela saiu. Foi-se queixar. Há uma revista feminista que destruiu a conversa toda. Imagina. O que aconteceu aqui foi. Duas pessoas tiveram um ato sexual. Isso para mim é uma noite de marmão. Exato. Uma delas não gostou. E foi falar como se tivesse sido violada também. Não sei o quê. Simplesmente ela não gostou do ato sexual que teve. Imagina que tu estás com uma pessoa que gosta de BDSM. E tu não és dessa onda. Ok. Tu também não vais gostar. Mas não é por isso que vais achar que a outra pessoa tenha violado. Parece que ele foi um bocadinho agressivo. Ou não gostou da forma como ele, se calhar, lhe fez o mineto. Não, acho que ele fez o da claw. Ah, da claw. Quer meter os dedos na garganta e não sei o quê. Isso para mim é uma prática correta. Exato. Isso para mim é um dia normal. O que é que é o da claw? Eu não sei. Da claw quer meter os dedos assim na garganta. O quê? Como assim? Pá. Eu, por acaso, não sou muito apologista de pôr os dedos na garganta. É mesmo que ela... Porque há mulheres que gostam de ter os dedos... Pois. Ah, ok. Não é bem o gagging que estamos a falar. Mas isso é. A gente gosta de coisas absolutamente absurdas. Ainda mais absurdas, não é? Claro. Acho que sim. Pois depois não sabia. Pois o gajo tem que saber. E a ponto foi, do Miss América, tirar de ser sexista, usar biquíni e não sei. Eu acho que o evento em si é sexista. Porque não está a dar empower a mulher, não é? Como é que se diz em português? Dar poder? Dar poder. E não só, tipo, enaltecer a feminina. Eu acho que é ridículo. Hoje em dia faria sentido se calhar noutras décadas. Hoje em dia é completamente ridículo que ele... Pá, faz mais sentido. Se calhar, ok. Vamos assumir. Isto é um concurso de mesmo talentos. Talentes. Mas mesmo assim está a ser sexista. Que é só para mulheres. Exato. Se fosse aberto para... Porquê é que não há para homens e mulheres? E para transexuais e para tudo. Exato. Mas porquê é que tem que ser? Há Miss América, há Miss Paraguai, Miss Brasil, Miss... E depois há Miss Mundo. E depois Miss Universo. E depois Miss Universo. Que é tipo... São os aliens. Exatamente. Foi sempre o que eu pensei. Há Miss Mundo e Miss Universo. Então não há. Há Miss Mundo. Há Miss Mundo e há Miss Universo. Eu acho que tem a ver porque são companhias diferentes. Então eles têm que lhes chamar outra coisa, mas aquilo é tudo a mesma coisa. Pois. E há muitas que vão a um, depois vão ao outro, depois andam ali a saltar. É tipo divisões de boxe. Sim. Ou de Jiu Jitsu. Ou de Jiu Jitsu. Ah, sou campeão mundial. Em Portugal. Mas qual é a tua federação? Exato. Gracie Jiu Jitsu, não sei o quê. Ou dos... Pronto, cada um tem a sua. É isto para dizer que eu já não consigo ver. Acho que ainda por cima está tão datado. Toda aquela estética está datada. Eu acho que só as pessoas que participam é que vêm. Sabes? Porque quem é que tu conheces que veja? Eu não conheço ninguém. Tu não conheces ninguém. Tu não conheces ninguém. Porque a gente não conhece pessoas. Mas no nosso universo não trata tudo. Sim. Estou a dizer só as pessoas que andam naquele... Pode ser um grande engano. Não sabe? Aquilo era transmitido, lembro-me, não sei como é agora, mas na altura era transmitido para não sei quantos países. Sim. E eram não sei quantos milhões de visualizações. É por isso que é importante não perder isto. É muito guito. Pois. Está muito guito aqui todos os anos. Eu sei que o Trump arranjou duas ou três mulheres através da miss dele. Que ele tinha... É mesmo... Ah ok. Acho que é o... Casting-pagajas. É. Eu não sei se é o universo, se é o world... Um deles é do Trump. Tenho a certeza absoluta. E já temos 114 pessoas a ver. Isso é bom. É bom. É muito bom, não é? Olha, mas não há chat. O que é que se passa? Não há chat, está. Está a funcionar, está. Está, está, está. Eu levantar-me e ir até ali ao meu telefone não tem. Pode, pode ir. Eu sou capaz de me levantar e buscar o meu carregador. E trazes a minha garrafa d'água que está lá em cima. Queres mais alguma coisa? Não. Até a próxima. Então pronto, olha, estamos aqui no chat. Temos aqui o Mr. Space, a dizer, começou com o Canal 18 por Punhetas e agora Miss Mundo. O que corralho, que corralho, que corralho, que corralho, a missa é para abafar o sonho de algumas mulheres de serem princesas. Boa. E o Fábio Amarelo a dizer ao Marco, acho chato sim senhor. E o Amarelo a dizer, estamos aqui. Já estou a ver, já estou a ver. Mas já sabem que podem ir ao Discord, mandar uma mensagem privada ao Maluco Beleza. E... Olha, oh Bernas! Bem, recebi tantas mensagens... Oh Bernas, vai para o caralho. Vai para o caralho, Bernas. Recebi tantas mensagens a dizer, oh Bernas, vai para o caralho. Está aqui o Bernas a dizer. Daqui um bocado temos a Rita a denunciar esta conversa. Ah, pois. Epá, e também houve aí uma polémica qualquer com a Rita Ferro Rodrigues, sobre qualquer coisa também. Não foi? Agora, muito recentemente. Não viste agora? Eu, por acaso, não sei. Porque sabes que eu não estou muito a par das fofocas em Portugal. Mas ok, olha, então podemos passar para... vamos ver um trailer. Bora! Fazer aqui uma... Ok, vamos ver um trailer. Acabamos este tema do... Este segmento. No fundo não há muito a dizer. Não há muito a dizer. Não. Acho que é um não tema. É um não tema. Mas bem, eu acho que isto foi uma tentativa desesperada para isto ser notícia. Fala outra vez de nós! Nós agora vamos fazer aqui uma mudança! É uma publicidade instante, não é? Eu acho que é mais uma manobra de chamada de atenção do que propriamente um... algo que vai mudar... O Bernas está ansioso por dizer... Ele até há bocado já tinha dito... Unas és um Coninhas. E diz que quer ligar só para dizer que tu és um Coninhas. Ok. Isso não vai acontecer. Mas será que eu não vou atender? Epá... Isto faz com... Mas a questão é... É um não tema, mas faz comissão. Sim, sim, sim. Não é? É um não tema, mas faz comissão no sentido em que... Epá, não faz, meu... Não faz, sim. Eu acho... Epá, eu vou ser muito politicamente incorreto. Como o Bernas gosta. Como o Bernas gosta. Eu estou-me a cagar para a Miss América. Pois. Tweet e... Quase toda a gente que eu fiz. Só o Trump, que tem 73 anos. Epá... De resto, pá, não estou a ver quem é que... Há outras formas... Eu vejo... Repara, eu... Interessa-me... Se eu quero avaliar ou apreciar a beleza feminina, tem uns sites muito interessantes... É lá... O Altac está maluco. Há uns sites muito afixos que eu costumo ir com regularidade, quando vou sozinho à casa de banho... Mas será que isso é sexista? O quê? Ver pornografia. Ver pornografia. Então o ato de bater a punheta é sexista? Mas a questão é que começamos a chegar a esse ponto. Eu só penso na minha mulher quando o faço, que é para não haver problemas. O gajo tem que se sentir mal... Peraí, peraí. Então se eu estiver a bater a punheta e a pensar noutra mulher... Não, não. Numa mulher que não é a minha... É traição. Não, não. É sexista. É sexista e traição. Sim, porque estás a olhar para a mulher como um objeto. Mas quem define essas regras? Quem é que define essas regras? Pois, mas a questão está aí. É uma regra social, é uma regra religiosa, é uma regra... Não sei. Durante muitos anos a bater a... Aliás, a igreja católica ainda... Acho que ainda não... Um gajo sozinho... No ato? No ato, pode pensar em quem quiser, não está a ferir ninguém. Acaba. Mas sabes que a igreja católica, durante muito tempo... Ainda hoje... Sabes quantos gajos... Sabes quantos gajos... Sabes quantos gajos bateram as canholas a pensar em mim? Uma gaja que se sinta mal quando chega a casa? Por um 304. Como é que foi o teu dia? Ora, não sei, mas provavelmente 300 e tal gajos só bateram canholas a pensar em mim. Imagina que elas tinham essa capacidade. Saberem? Nós sabíamos. Tipo likes. Tipo... Olha, mais um que se veio. Mais um que se veio. Não, e sabes o que é que é mais constrangimento? Não! O que é que está a acontecer aqui? É tu pensares que destas gente e não sei o que pessoas, pelo menos uma está a bater uma canhola a ouvir-nos a nós. O que ainda é pior. Eu ficava contente, devo dizer. Não está, não está. Eu ficava muito contente. Olha... É entretenimento e prazer ao mesmo tempo. E falávamos todos assim... Sim. Já está? É bom? Hoje por acaso vi um vídeo... O que é que tens vestido? Hoje por acaso vi um vídeo em que alguém falava assim. Já falámos depois. Pois foi. Eu também posso mostrar. Ah, Marcos! Não, não, não. Já vi o vídeo. Já vi o vídeo.